Música Olá galerinha, aqui é a Nath do blog barra vlog Biscoi Esperto Hoje eu trago pra vocês a resenha do livro O Sorriso da Iana, do Gustavo Ávila No final desse vídeo eu vou fazer um apanhado de todas as coisas que a gente viu no Outubro do Terror aqui no canal Já que esse aqui é o último vídeo do Outubro do Terror Mas antes vamos à resenha Ah, aliás, tá chovendo um pouquinho, eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe o vídeo Na verdade não está chovendo um pouquinho, está caindo o mundo aqui em extrema Eu vi esse livro em absolutamente todos os Instagrams literários desse Brasil Todo mundo leu esse livro, todo mundo fez resenha desse livro, todo mundo passou a falar desse livro E eu pensei, eu também quero ler esse livro Um dia eu vi ele super baratinho na Amazon e eu decidi comprar E eu realmente não me arrependo porque a edição que a Verus fez é muito boa Essa capa aqui é maravilhosa, a parte de trás também é incrível E o livro em si é muito bom O livro começa com um cara que é o David, ele é um assassino serial E desde sempre ele tem esse ódio dentro dele Porque quando ele era criança, ele viu os pais dele serem assassinados na frente dele E isso traumatizou ele muito Tanto que agora ele pensa Eu quero saber se o motivo pelo qual eu sou um psicopata e um assassino serial É por causa do que eu vi quando eu era criança Então ele decide pegar cinco crianças, matar os pais delas na frente delas E deixá-las vivas pra ver o que vai acontecer com elas no futuro No comecinho do livro ele mata os pais de uma criança E deixa esse garotinho vivo E durante o livro ele vai matando esses outros pais de cinco crianças Tudo começa quando o Arthur Vega, que é um detetive da polícia Ele vai investigar o que tá acontecendo Ele vai na cena do crime E ele acaba pensando Bom, se esse garotinho viu o assassino Ele deve saber me dizer como é que é o rosto do cara E decide levar esse garotinho que tá completamente traumatizado Pra um psicólogo infantil que é o William Que é outro personagem do livro O William, ele é um psicólogo infantil há muitos anos Sempre gostou muito da profissão Além dele atender de forma particular Ele também atende o público em geral De graça, como caridade Porque ele acredita que é assim que ele vai transformar o mundo num lugar melhor Ele atende esse garotinho que é o Marcelo De graça E ele acaba se afeiçoando muito ao menino E depois de um tempo ele recebe um e-mail No computador dele Que é do David Que é o assassino Falando assim Jovem, eu li a sua pesquisa do seu doutorado Quando você tava na faculdade Ele fala sobre a pesquisa do William Que era sobre que eventos da infância das pessoas Moldam elas quando elas são adultas E ele decide dar algumas cobaias Pro William testar mesmo Que são essas crianças E ele diz assim no e-mail Eu quero que você veja Como é que elas vão crescer E se esse evento Da morte dos pais dela Delas vai moldar a vida delas no futuro E o William, apesar de ele saber que isso é horrível Que ele devia ir pra polícia Que ele devia fazer alguma coisa Ele aceita Porque a curiosidade dele é maior Então o livro basicamente Se segue com o Arthur Que é o detetive Investigando o que tá acontecendo Indo atrás do David O David matando as pessoas De um nosso querido psicólogo William Analisando essas crianças E fazendo um estudo Eu gostei muito do livro Porque eu achei a história completamente original Eu nunca tinha ouvido nada do gênero Nada parecido E a narrativa do autor Daquele suspense É muito interessante O livro não é exatamente de terror Ele é muito parecido com o Menina Má Na verdade Ele te dá agonia O suspense te deixa muito ansioso Mas ele não te dá medo Pelo menos eu não tenho medo de assassinato Assim, não desse jeito Claro, eu tenho medo de ser assassinada Mas não desse jeito Eu não tenho medo de ver filmes de assassinato Essas coisas não me dão nojo Eu fico às vezes apreensiva Mas eu não fico assim Nossa, que coisa horrível Eu não vou dormir Nunca tive isso Eu tenho medo de filmes de terror De fantasma De demônio Essas coisas que me dão medo Mas no geral É um livro que te deixa muito apreensivo Enquanto você lê Porque você sente Dentro dos personagens Você sente a agonia Que o William tá sentindo Ele não sabe o que ele faz Será que ele denuncia o assassino? O Arthur Que ele tem um forte senso de justiça Ele quer resolver os casos Ele quer ajudar as crianças Apesar de que ele é autista E ele tem Uma dificuldade em se expressar Em alguns momentos do livro E a gente tem o assassino Que é o David Que ele é completamente inescrupuloso E durante o livro todo Você quer entender Por que esse cara é assim Eu acho que isso Que é o mais interessante Porque o livro todo se baseia No próprio David Querendo saber Por que ele é assim Acabou de acabar a luz Aqui em casa Eu vou morrer Ai meu Deus Vocês viram isso? Eu vou ser assassinada Só porque eu falei Que essa bosta Nesse livro Não era assustador Por que minha vida é assim? Agora a chuva tá mais forte Vocês querem ver a chuva? Eu vou mostrar pra vocês Olha isso, maluco Vai chover na minha cama Voltando à resenha Apesar de eu ter gostado muito do livro E de ter achado a história Muito genial Muito original Tiveram algumas coisas Que me incomodaram um pouco Na história Uma delas Foi alguns estereótipos Que o autor usou Quando ele fala do Arthur Que é o detetive Ele colocou o personagem Como um autista Com a síndrome de Asperger Que é uma Eu não vou saber Se do que é muito bem Mas é uma síndrome Que te faz ver O mundo E se relacionar com o mundo De uma forma muito específica Que cai no espectro do autismo Só que eu achei o personagem Muito estereotipado Em alguns momentos Tipo, ele é meio Socially awkward Mas isso eu acho Que muitas pessoas Que não estão no espectro Autista são E assim Ele foi meio que Colocado como estereótipo Por ser muito inteligente Por ser muito observador E assim Apesar de que eu sei Que esse estereótipo Pode se revelar a verdade Eu acho que ele é um pouco Prejudicial Porque nem todas as crianças Autistas são assim E é meio injusto Colocar essa perspectiva assim Mas tudo bem É o autor Eu não acho que ele fez isso Para ser ofensivo Apenas estou fazendo um comentário Algumas coisas que eu não gostei Foram que durante o livro Alguns personagens Foram mudando as personalidades Devido a alguns acontecimentos Que eu achei Que não eram fortes o suficiente Para mudar as personalidades deles O final do livro Eu gostei demais Eu não vou dar spoiler Eu adorei o final Mas eu acho Que se o autor Tivesse escrito Mais umas 100 páginas Para desenvolver melhor Algumas coisas Mas mantendo o mesmo final A história teria ficado melhor Tiveram alguns acontecimentos Que eu achei muito avulsos Algumas coisas Muito fora assim Da história Que poderiam ter sido Concertadas Pontas que poderiam ter sido Melhor amarradas Mas assim Apesar de eu achar Que isso foi um defeito Eu sei que outras pessoas Podem não achar tão grave assim E no geral Por ser o primeiro livro Que o autor publica Eu achei muito bom E eu estou muito ansiosa Para ler outras coisas Que ele Que ele for escrever no futuro Ai meu Deus Eu vou ser assassinada Não é assim Que eu iria morrer Não, falando sério agora Eu realmente gostei do livro Se o Gustavo Ávila Escrever mais livros De terror Sobre psicopatas Seja lá o que for Eu com certeza vou ler Porque eu gostei muito desse primeiro E se ele continuar evoluindo Como escritor Os próximos livros dele Vão ser excelentes Eu tenho certeza disso Então pessoal Esse foi o final do desafio do terror Espero que vocês tenham gostado De assistir os vídeos Eu postei várias coisas legais Como vocês acabaram de ver Teve a resenha de Sorriso da Hiena Uns dias atrás Eu postei a resenha Da trilogia O Monstrologista Que eu também adorei ter lido Foi maravilhoso No comecinho do mês Eu postei a resenha De Menina Má Que foi um dos melhores livros Que eu li esse ano Com certeza O livro é muito bom Eu também li o livro Edgar Lampoma do clássico Eu fiz uma resenha Falando sobre os meus contos favoritos E também lendo o Poema O Corvo Eu gostei demais desse livro E apesar de que eu li esse livro aqui Em fevereiro Eu também fiz uma resenha pra ele Se vocês quiserem conferir Deem uma olhadinha Que eu vou deixar todos os links De todos esses livros aqui Das resenhas na descrição Eu também fiz um Malakai Chita esse mês Que mostrou todos os livros Que chegaram pra mim ultimamente E um vídeo falando sobre Quando eu joguei Esconto Esconde Sozinho Que é um jogo Aterrorizante de invocar espírito Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Do tubo do terror Foi um prazer fazer Foi divertidíssimo Eu adorei ler todos os livros Que eu li E eu tô muito ansiosa Pra fazer de novo ano que vem Me dêem sugestões De livros de terror Pra eu comprar Pra eu trocar com outras pessoas E tal Porque eu tô muito afim mesmo De continuar com esse desafio Todos os anos Realmente adorei Eu adoro coisas de terror E foi excelente fazer isso Então espero que vocês tenham Se divertido também Deixem seus comentários De sugestões De próximos vídeos Falem como vocês acharam Desafios de terror E me digam se vocês já leram Alguns dos livros mencionados Então pessoal É isso Até o próximo vídeo E adeus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho